Um jovem de 24 anos foi espancado no canal da cidade na tarde deste sábado. Ele foi agredido a pauladas e ainda amarrado a um barco. Veja como tudo aconteceu no caso de polícia. Polícia Militar e SAMU no início da ponte para socorrer um jovem de 24 anos que foi espancado na tarde deste sábado no centro da cidade. Ele tinha diversos ferimentos na cabeça, costas e quadril, mas estava consciente. De acordo com uma testemunha, um grupo de seis pessoas agrediram o rapaz com uma barra de ferro e também com pauladas. Eles amarraram esse rapaz atrás de um barco para que ele se afogasse quando a maré subisse. Eu estava passando na ponte e eles estavam tentando matar um rapaz. Amarraram ele numa corda atrás da hélice do barco, afogando e pauladas. O rapaz que estava aqui em cima, que viu junto comigo, como eu sou mulher e ele é homem, ele desceu e puxou ele por causa da maré, né? Porque senão ele poderia realmente morrer afogado. De acordo com a mulher, o grupo fugiu, sentido o laria. A polícia realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A vítima, apesar de consciente, não soube explicar o motivo das agressões. O rapaz foi encaminhado para a UPA de Guarapari. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari. Quem tiver alguma informação deve ligar para o Disque Denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar. Guarapari está totalmente inseguro, em todos os sentidos.